Quando eu passei os oinas e dissociar Você não vê mais conteúdo original Só tem gravação de bosta, de programa de TV E muita cópia de merda pra módio cv As plataformas são grandes, privadas, cheias de bostas Mas também tem muita gente postando comida O Uauau também virou um grande influenciador E a mulher de short marcadinho, toda dividida Quanto mais o tempo passar Quem comeu deu uma cagada Até o Uauau cagou tudo e que me riscou A mulher tirou short pra também cagar um pouquinho E o montão de bosta só aumentou A privada entupiu Cadê minha bosta que sumiu A privada entupiu Cadê minha bosta que sumiu Cadê minha bosta